Vamos falar um pouquinho sobre dengue, algumas ações estão sendo tomadas pela Prefeitura para tentar combater essa disparada de casos da arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti. Unidades de hidratação vão ser abertas na capital mineira para atender aí os pacientes diagnosticados com dengue e chikungunya. Os postos de saúde também vão receber reforço em equipe de atendimento e vão seguir com abertura nos fins de semana. Além disso, fiscalização em casas e lotes vagos vai ser endurecida, novas ações contra as arboviroses apresentadas hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte, né Carol? Os postos vão contar com mais 600 profissionais nas equipes de saúde. A partir de amanhã, começa a funcionar um centro de atendimento às arboviroses na UPA Centro Sul, Rua Domingos Vieira, número 688, de 7 da manhã a 7 da noite, e ele será voltado exclusivamente para o cuidado de pessoas sintomáticas. No sábado, serão abertas uma unidade desse centro também de atendimento às arboviroses em Venda Nova e uma unidade de reposição volêmica na região Centro-Sul. Os locais serão destinados à hidratação dos pacientes com funcionamento durante 24 horas por dia e a URV vai receber exclusivamente os usuários encaminhados de outras unidades de saúde. Em fevereiro, a Prefeitura está planejando ações para agilizar os diagnósticos, viu? Zeng, Zika, Zeng, Dengue, Zika e Chikungunya. Exames PCR para as doenças vão acontecer, vão ser realizados no Laboratório Municipal de Biologia Molecular, segundo a Prefeitura, com o envio das amostras dos 152 centros de saúde para a unidade, os resultados saem em tempo oportuno para melhor condução clínica dos casos. A gente sair da notificação para a confirmação ou para o descarte, né, Carol? Exatamente. Outra importante medida, a gente é o monitoramento de focos por meio do uso de drones que são utilizados para captação de imagens e aplicação de larvicida diretamente nos locais de risco. A partir da semana que vem, a Guarda Municipal vai intensificar os sobrevoos com drones. A Prefeitura também contando com o apoio da Procuradoria Geral do Município, que vai acionar judicialmente proprietários de imóveis que descumprirem determinação da Prefeitura e impedir a entrada de agentes de endemia nas residências para eliminar os focos dos mosquitos da dengue. Aí eles têm um amparo judicial para entrar na casa com o apoio da Guarda Municipal. Vistorias realizadas aí pela Subsecretaria de Fiscalização e Vigilância Sanitária para contribuir com as ações, a população pode denunciar aí nos canais oficiais, sendo o Portal de Serviços, o PBH-APP e também pelo 156. Viu foco na sua região? Você pode usar esse número para denunciar. Claro, o primeiro caminho é o contato com o proprietário do imóvel. Fala, ó, bicho, dá para você eliminar aí? Estou vendo que o trem está complicado para o seu lado. porque a gente precisa, sim, dar ajuda aí no combate ao Aedes aegypti, no combate a esses focos, esses pontos de infestação no mosquito da dengue. Como dissemos no início do programa, um sorotipo que não aparecia há 20 anos, voltando com tudo. E a gente com a dengue aí em números alarmantes, mais de 20 mil casos em Belo Horizonte, mais de 14, se não me engano, mortes em investigação. Então, a gente tem uma confirmação, né, Carol, em Minas Gerais, e a vacinação chegando agora em fevereiro, para adolescentes, crianças e adolescentes. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você concorda, Carol, com esse amparo judicial aí dos agentes de endemia, de poder entrar na casa mesmo sem autorização para combater o foco do mosquito? É polêmico isso aí, hein? É polêmico, mas eu acho que é necessário, Lucas, porque quando a pessoa não cuida do próprio quintal, ela também coloca em risco a vida do vizinho, de toda a comunidade que vive ali, né, no entorno, porque a gente está falando de um mosquito, um mosquito voa, não fica preso, não fica restrito apenas à área onde ele nasceu, né? Então, a gente tem que entender que é um trabalho que, sim, precisa feito. Eu já, inclusive, vi alguns casos essa semana acontecendo de pessoas que não autorizaram, incluindo prédios, e aí teve problema com o vizinho, porque não acionaram o síndico, enfim, várias situações. Mas também eu sou a favor dessa defesa, né, dessa garantia de que se possa entrar, desde que exista um mecanismo seguro para que a pessoa confira se aquela pessoa é realmente o agente de endemias. Porque em alguns bairros, as pessoas até já conhecem o profissional da prefeitura que vai fazer a visita. Mas com a gente tendo aumento da fiscalização, pode ser que na casa do fulano de tal vá um agente diferente, que ela não conhece, que ela nunca viu. E hoje, gente, com tecnologia existem inúmeras formas da gente conseguir essa confirmação. Através da geração do QR Code, de você ter um código ali que a pessoa precisa te informar, isso é passado para você, morador, antes, né, alguma confirmação de que sim, aquela pessoa é um agente para poder fazer esse controle. Tendo essa garantia para colocar também a população em segurança, eu acho que sim, eles precisam desse suporte para poder entrar e fazer a fiscalização na casa dos indivíduos. A segurança fica maior ainda quando esse agente vem acompanhado de um guarda municipal, né, devidamente fardado, devidamente paramentado, e aí te dá mais tranquilidade nesse acesso. Agora, o que a Carol falou, você mora em um condomínio, mora em um prédio, e a prefeitura tocou no seu andar, e não sabe o que fazer, aciona o seu síndico. A maioria dos condomínios hoje tem grupo de WhatsApp, conversa no grupo, fala, gente, tem um cara da prefeitura aqui embaixo, está querendo entrar no prédio e tal, o seu síndico com certeza vai ter mais orientações para lidar com esses casos. E 156 está aí sempre disposto, disponível, para você tirar e sanar as suas dúvidas. Petindo o recado, a dengue mata, a gente não pode dar bobeira com o Eds Egipte, que está pegando e muito, a gente está aí com a previsão de epidemia para março e abril. Vamos torcer para que a gente consiga reverter esse quadro o quanto antes, né, Carol? Exatamente, e a gente, muito mais do que torcer também agir, né, vamos, gente, não precisa esperar a visita do agente para poder fazer a sua parte, para poder dar aquela limpa no seu quintal, aquele vazio de planta. É difícil, gente, é, porque qualquer acúmulo de água serve de criadouro para um mosquito. É uma dificuldade, realmente, esse combate. Tanto que a gente vive falando, a gente sabe o que fazer e está enfrentando esse período difícil novamente. Mas precisa ser feito. Difícil ou não, fácil ou não, com o tempo ou não, a gente precisa se dedicar a esse combate, porque a gente está vendo os números aí crescendo de forma assustadora no Brasil, em Minas Gerais principalmente, e a gente precisa, né, contar com todas as armas que a gente tem disponível para poder combater a dengue, a zika e a chikungunya.